Fala família, como é que cês tão, McZanners? Deixa aquela porta dentro, tá batendo a corrente, caralho O que que eu vou fazer? Vou consertar esse brinquinho aqui Com essa pedrinha Não sei se vai dar pra ver direito Que ela já tá, tem uma lasquinha nela ali já Mas é o que eu tenho Um brinquinho pequeno, tá ligado? Aqui tá de boa, mas eu tenho que dar uma raspada nisso aqui Vou colar com o que que tu acha? Cola super, cola alma super Isso aqui cola até a alma, meu parceiro Cola até a alma, meu parceiro Tem que arrumar um... Peraí que eu tô pensando aqui Tem que pegar um negócio pra nós fazer aqui Olha o plano de trabalho Tirar resíduo É... É isso aqui, tá família? Não vai achar que é... Que é porra não, né? Não vai achar que é... Espermatozudo não, mano Olha... 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 Eu sei que fica assim Mas não é isso não, mano É cola mesmo Que eu uso pra tirar o resíduo Pra cair aqui Bom... Vamos lá... Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, né? Vou abaixar aqui, ó Vou ter que tirar isso daqui, ó Vou pegar o... Meu canivete novo Suíço Feito na China E preciso raspar isso aqui Tá muito alto, né? Que eu não quero também colar a cola em cima de cola, né? Se bobear, já é a terceira vez que eu tô colando essa porra Aí... Aí, como é que não sai? A cola Dá pra ver? A cola que tava Tirar essa porra toda Caralho, tá me dando a coriza Nesse tempo O tempo aqui tá fechou Porra, fudendo com a minha unha toda Limpinho Limpinho Bonitinho, hein? Limpinho Tá vendo? Essa luz tá bosta, né, mãe? É o que tem Limpinho, tá vendo? Sem rebarba Sem rebarba e estourando mesmo Agora A nossa peça Aqui não gruda, não Aqui fica... Tem que limpar nada, não Ele vai encaixar aqui Bonitinho Naqueles pique, né? Agora vambora Isso aqui pra segurar melhor Vamos pra... Cola a alma Precisão, hein? Precisão Isso aqui cola até a alma Vamos lá Vamos lá Uma gotinha da alma, meu parceiro Uma gotinha da alma já é o suficiente Vou dar uma limpadinha aqui de leve Essa porra vai vazar Vai vazar Já tô até vendo Não consigo nem pegar a pedra Vambora Deixou cair Aperta Tô pra angular Angulei errado Falei que ia descer, desceu Vou tirar isso daqui Olha aí Vou tirar o excesso aqui Segura aqui, ó Pressiona aqui Consertando bijuteria Vagabunda, hein? Ficou uma rebarbinha aqui Que eu vou raspar depois Mas tá preso aí Tá brilhando? Eu não consigo ver Ou tá escuro? Fala aí Deixa nos comentários Tá brilhando ou tá escuro? Não sei, mano O quê? Parece que tá, né? Aí, dá pra enganar Dá pra enganar, tá não? É porque aqui eu tô sem a luz, né mano? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou raspar aqui o excesso, ó Que sempre ficou a rebarba aqui Que sempre ficou a rebarba aqui Essas músicas todas que estão colocando no fundo É tudo música lá do Canal 2, hein? Talvez em algum momento tenha dado algum problema Porque tem algumas que vão dar copyright Eu vou tirar Aí, o que que eu pego aqui? Tá vendo? Aqui, a pedra já não tá mesmo a parada Já vou meter uma lixa Vou pegar uma lixinha aqui Pego uma lixinha, ó Ah, 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 ah Tirar essa jovem velhinha aqui Debaixo De leve, de leve, de leve, de leve Acho que já tá bom Tirou as barbeiras As barbeiras As barbeiras É verdade Agora eu vou dar uma limpadinha aqui Com água Na minha mão mesmo, ó Uma gotinha Nossa, essa gotinha foi demais, hein? Essa gotinha foi gotão Só umedeceu mesmo, ó A mão tá úmida, só Vou dar uma limpada nela aqui Tirar essa poeirinha aqui Ficou, tá ligado? Ó Tô futucando aqui Até agora tá preso Cabilha Seca Mas vem aqui, ó Paninho do lustre Tirando esse pano de porra daqui Sacanagem, né? De porra não, pô É de... Cola a alma Aquela lustrada bonita Aí eu tenho aqui um tecido mais... Mais... Melhor ainda Que é de veludo Eu vou usar ele Na verdade isso aqui é um saco de... De guarda-joia, né? Mas... Olha aí Dá pra ver que tá brilhando? Tá brilhando alguma porra? Não sou ela, hein, porra Que a tática de... De cria Pra apertar aqui o... Isso, engole 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 que... É... É ferro, né? É bom pra saúde Vamos ver Como é que fica essa brincadeira Ih, caralho Agora eu não consigo mais levantar... O brilho pra na orelha Aí... Cara, esse respirador tá mexendo o saco, velho Fala, turma Aí, bonitinho? Ficou de boa? Vou levantar essa luz aqui, a bilha E aí, ficou de boa? Fala pra mim Ih... Tá tranquilo ou não tá? Tá uma merda É isso Tô com um novo pingente aqui Agora eu tenho que botar aqui o nome Depois eu vou ver isso Valeu? É isso Vídeo fazendo nada Pra não fazer nada Fazendo alguma coisa Se inscreve Música no Canal 2 Se inscreve Pre-save Da faixa Insensível Que vai sair dia 24 Em todas as plataformas digitais Família Vamos acessar Deixa eu botar vocês aqui Caralho, mas que violência Já tá querendo começar a chover Já tá querendo começar a chover Valeu? Esse vídeo Na real Mas é isso Tamo junto Se inscreve Beba água Seja humilde Respeito Respeita todo mundo igual Fortalece o amigo que estiver precisando o mesmo possível E fé, Deus abençoa Agora sim Eu tô editando aqui mais um vídeo Vai sair o bagulho do cello O álbum dele todo Se não já saiu Procura aí Não sei que dia vai sair esse vídeo É isso